O que você está fazendo aqui, seu pião maluco? Trabalhando, uai. Ah, mas é doido mesmo. Você não trabalha mais aqui na minha fazenda. Vem cá, você esqueceu quantas vezes você foi escurraçado daqui? Esqueceu? Melinha, essas terras aqui não são da fazenda Vitória, não. São da doutora Clara. E agora eu trabalho pra ela. Como é que é? Você está trabalhando pra Clara? Desmonta desse cavalo agora, já! Melinha, eu não trabalho pra você. E esse cavalo aqui não é seu. Meu Deus, eu não sei pra que tanto espanto. A doutora Clara, ela também é fazendeira, é feita você, precisa de um pião. E aí? Sabe que eu estou até gostando de vir trabalhar de novo pra família de vocês? Família? Família Escambau? Você acha que ela é minha família? Ela é irmã bastarda. Irmã bastarda não é família, é estorvo. Melinha, isso aí é um problema de vocês, viu, Melinha? Eu sei que eu estou muito feliz de estar no lombo do cavalo de novo, vendo esses gatos todos, vendo as terras, sentindo esse arzinho puro entrando na gente, que isso é um paraíso, viu, Melinha? Paraíso você vai ver se você atravessar mais um milímetro das minhas terras. Eu vou te mandar para o inferno. Você, esse cavalo e a Clara. Ela está fazendo isso só para me provocar, só para me cutucar. Será que você não vê que ela está te usando, seu pião burro? Será que você não está vendo que você está sendo idiota? Está usando o meu serviço, sim. Meu serviço de pião, que modéstia à parte, são muito bons no que faço, viu? E está me pagando muito bem para isso também. O que você está fazendo para ela? Posso saber? O que eu fazia para o seu Jão. Só não estou fazendo aquele serviço extra que eu fazia para você. A Clara não perde essa mania de querer tudo que é meu. Eu? Seu? Mas só se for em sonho, Melinha. Pelo amor de Deus. Não tem cabimento desse não, viu? E tem outra coisa. Você, mas seu pai, ó. Tudo mão de vaca, tudo puxo de samambai que eu nunca vi igual. Meu Deus, me pagava a miséria mesmo. Ela estava pagando muito mais com vocês, ó. Muito mais. Olha, eu era mesmo burro. Isso aí eu vou ter que admitir agora, nesse momento, que eu era mesmo muito burro, viu? De aceitar aquela miséria que vocês me pagavam. Tá bom. Se é esse o problema, então está resolvido. Eu te pago o dobro. Te pago o dobro que ela está te pagando e você volta a trabalhar na Fazenda Vitória. Não, por quê? Quanto que ela está te pagando? Isso aí é um problema meu e dela. Te pago cinco. Cinco vezes mais. Cinco não. Te pago dez vezes mais. Você pega seu dinheiro, Melinha, e guarda, tá? E toma conta dos seus gado, que se voltar para as terras da minha patroa eu vou dar como um dela. Ah, mas é muito abusado. Você está se metendo numa briga que não tem tamanho, Nelly. E você vai se dar muito mal. Você não sabe onde você está pisando. Melinha, acho que é você que não sabe onde é que está pisando, viu? Cretino! Jeca! Panaca! Palhaço! Oi, se acalma. Que não é bom para uma moça feita ser assim, sabe? Que está de cria, ficar nervosinha debaixo desse sol. Aproveita, vai para casa, pede para a Ramunda fazer um chazinho de camomila, que faz muito bem para os nervos. Ai! Ai, peraí, não estou legal. Ai, meu Deus, estou com alguma coisa. Ai, estou me sentindo mal, peraí. Ai! Ai, estou fraca. Melinha! Sério? Melinha! Não entendo. Não entendo. Como é que você me contrata o Nélio para trabalhar aqui, Clara? Preciso de alguém para dar conta do serviço. O Nélio tem experiência, ele entende tudo de fazenda. Ou você prefere passar os finais de semana tocando gava em cima da moto? E arrancando as unhas do pé cada vez que pega numa enxada? Mas tinha que ser logo o Nélio? Coitado da dona Esmeralda, vai ficar sem o empregado dela. Sem ninguém para ajudar lá no Baio Império. Não, a Esmeralda já estava liberando o Nélio mesmo. Estava liberando porque ele estava transformando aqui num verdadeiro clube privê. Ai, que exagero. Exagero? Nélio estava pegando tudo quanto é mulher de Nova Aliança, claro. Aquele quartinho dele parece mais um cabaré da pesada. É, ele é bonito, né? Eu acho que o trabalho no campo deixou ele assim, musculoso. Ele é experiente, forte, meigo, educado. Não, pode parar. O que é isso? Nunca vi ninguém contratar um empregado porque ele é forte, meigo, educado. Confessa. Confessa. Você só está fazendo isso para irritar a tua irmã Porta Bela, né? Pelo visto, não é só a minha irmã que eu estou irritando, né? O que foi? Está com medo de ter um outro homem na parada, é, doutor Pedro? Eu? Era só o que me faltava. Com medo de um peão massagista. Minha querida, anos de moto. Eu me garanto nas curvas, tá? Não estou nem um pouco preocupado com esse peão. Engraçado, não foi essa impressão não. Você está tão ranzinza. Estou assim porque eu fiquei chateado por causa do seu Joaquim, coitado. Velhinho, precisando de um emprego, só isso. Ah, melhor assim. Melhor assim porque o Nélio vai ser o peão da fazenda, dou a fim dele. Da fazenda. Muito bem dito. Ele que fique lá fora, no pasto, porque aqui é meu terreiro. Combinado? Combinado. Agora vai tirando suas botas do seu terreiro, porque nós combinamos que os seus calçados, meu amor, ficam lá fora. Vou tomar banho. Tchau. Era só o que me faltava mesmo. Medo de peão massagista. Ele que pense, ele que pense em botar a mão em outro lugar que não seja inchada. O medo da porra!